Gato Galáctico Oi, Cueio! Vamos comer um lanche? Eu quero... sanduichinho natural Eu quero um pastel! De carne ou queijo? Queijo, pô! Tá pensando o quê? E pra beber? Leite Leite! Cheva! Quanto vai custar? Cinco mangos! Xiii! E aí, Bovino? E aquela minha grana? Para, Largato! Já paguei faz tempo! Não me lembro! Mas lembro que você era o mais zoado! Na escola! E aquela vez que eu joguei você na piscina? Na festa da turma! E agora? Vai fazer o quê, Bovino? Pra quê esse bullying? Nem sei! Cuidado, Largato! Um bovino irritado? É perigoso! Ah? Cuidado, Largato! E aí, Bovino! Só isso? Nem pensar! Já perdeu! Parou, parou! Se prepara! Maldito! Aaaaaai! Ei! Você... Avacalhou! Acontece! Você está forte... Amigo... Aeeeeeeeee! Já chegamos? Não. Falta muito? Não sei! Falta pouco? Oi, co...